Hoje iniciaremos uma nova série de Dragon Block Hardcore Nós teremos 100 dias pra ficar o mais forte possível Porém, um vai ser do mal Enquanto o outro vai ser do bem E será decidido por esse dropper aqui Então bora lá, Valt, quer ser o primeiro a apertar o dropper pra escolher o seu destino? Mano, pode ser Vai lá e... E... Meu Deus, você é do mal? Tá pra lá, mano, agora eu que mando aqui O quê? Como assim? Se você é do bem, mano, eu sou do mal, sou mais forte Você sabe que o lado bem sempre vence o lado mal Ah, esse que eu vejo hoje aqui Então fica aí seu fracote Vai ser assim então? Caraca, ele foi embora, mano O cara foi embora Literalmente corrompeu Bom, estamos aqui em Dragon Block Nessa nave aqui bem linda E bom, acho que eu vou ter que achar a torre do Kami antes de tudo Pegar minha nuvem voadora, né? Porque eu não tenho nem roupa Ai, meu Deus, já achei O esquema vai ser subir até lá, então Uma esfera do dragão também Ih, zona segura Droga O ruim é que aqui no começo de Dragon Block eu sou muito lento Meu Deus Beleza, vamos subir lá pra cima Que eu preciso pegar minha nuvem voadora Galera, vamos falar aqui com o Mestre Karim Receba a nuvem voadora e também semente dos deuses Recebi uma semente dos deuses e uma nuvem voadora Agora eu vou lá no Mestre Kami pra conseguir fazer a saga Antes eu preciso encontrar o Mestre Kami Ele fica pelo mar, então vai ser um pouco fácil Vamos em busca do Mestre Kami Isso aqui só me lembra uma certa coisa Eu nem encontrei o Mestre Kami Mas eu encontrei uma vila NPC Isso aqui pode ser bom pra eu conseguir meu alimento Comida Beleza, peguei 11 cenouras Agora vai ser fácil Fácil não, né? Mas vamos voltar a procurar o Mestre Kami Bora Rapaziada, eu tô vendo Ai, não, não, não Por que eu fiz isso? Ai, meu Deus Eu vou ter que ir agora Ah, pra cá, mano Eu vou ter que vir pra cá Pra colocar a minha nuvem, então Pô, GG Tá, só colocar a minha nuvem e ir voando direto Nossa, eu bati sem querer, cara Aí só vai O céu resplandece ao meu rei Calma aí Oxi, já tem alguém aqui Ai, meu Deus O que você tá fazendo aqui? Ah, não Ah, não Cara, como você chegou assim? Esse cara aqui não O quê? Você chegou agora? Eu cheguei agora Mano, pra isso, cara O que você vai fazer aqui, mano? Por que você tá me seguindo? Cara, eu vim treinar Treinar Então sai daqui Depois você vem Eu tô aqui Tá vendo, não? Eu tô vendo, mas O que que eu tô indo? Você vai vir fazer a missão na minha frente Missão, cara? Eu tô pegando um negócio de treino Eu sai daqui Depois você vem Eu tô aqui Tá vendo, não? Mano, sérião Ai, meu Deus, velho Claro, mano Você vai querer mesmo tirar um PVP? Calma aí, mano Calma aí, velho Sabe que eu te amasso, né? Bom O que você tá falando aí, Pivete? Mano, eu te amo Sente o meu Q sendo elevado E aí? Ah, mano Só isso, cara O meu Q é mais forte com o seu Realmente O rosa Mano, claro, cara Eu sou do mal agora, mano Porque ficou rosa Entendi, então, mano Vai, sai fora, vai Vai vir na mão mesmo? Vai, sai daqui Sai daqui, malte Meu Deus do céu, cara Mano, eu tô aqui na do carro Me seguindo Você tá levando muito a sério Esse negócio de no mal, mano Sai, vai, vai, sai fora É que você é fraco, velho Por isso que eu Onde eu sou fraco? Olha esse combo que você tá pegando aí Olha o combo, olha o combo Tô girando em você, mano Eu tô deixando em você Eu tô deixando, cara Pra se sentir melhor É sério isso? Aham Ai, Valt Eu não vou ficar gastando fadiga aqui Eu já fiz tudo que eu quero Vai embora, então Pronto E é isso Você vai ficar por aí mesmo? Caramba Pode ir embora Eu vou ficar aqui Então fica Meu Ai, meu Deus Coloquei o errado Então, né, Valt Meu Deus, cara Podia ser do bem Meu Deus, mano Você não tem nem Você tem comida, cara? Você acha que eu vou te ajudar? Você acha que tem um cara que eu vou te ajudar? Tá bom, né Eu ia te oferecer comida, mas Toma aqui, ó Se quiser Cana de açúcar Ah, você me deu cana de açúcar, cara Nossa Melhor que nada Toma agora O que que é isso na sua mão? Não interessa X-Pan Tá bom Você vai querer jogar mesmo esse jogo, Valt Cara, claro Eu vou ganhar Ganhar o quê? Ganhar o quê? Vai embora Nós só estamos Nós estamos sobrevivendo no Dragon Block Mano Eu só quero saber Tá, eu só vou embora, Valt Porque eu quero fazer minhas missões E se você quer ficar aí perdendo tempo Pode ficar aí, demorou? Tchau, mano Vai logo Nossa, mano Esse maluco aí chato, cara Ô, corrompeu a mente do maninho, véi Literalmente corrompeu a mente do maninho Tipo É, ele pegou o do mal ali no drop E... E ele acha que realmente é um vilão agora Ao invés de só pegar as coisas de vilão, não Porque o certo era só pra ele pegar as coisas de vilão Ele realmente acha que o vilão é um vilão Tá Pelo menos eu já peguei três negócios de treino Então, bom Isso aqui vai ser bem GG, tá ligado? Pra eu ganhar um XP a mais E... Bom, eu já tô aqui com minhas missões Eu acho que eu vou fazer algumas missões do modo clássico também Que vai ser bem GG Nossa, eu tô com três nuvens voadoras, galera Eu só vi agora Meu Deus, eu vou embora Não vou ficar perdendo tempo com aquele cara, não Vou fazer minhas missões e ficar forte Quero zerar o Dragon Block, moleque Eu acho que vai ser uma boa derrotar essas vacas com esse P's aqui, tá ligado? Talvez eu ganhe mais algum de XP Oh, XP não TP, né? É, tem bastante vaca por aqui É bom que já não alimenta mais também Porque eu sou Sayajin Sayajin sente muita fome Tá, sete de TP Bom, é Foi um pouquinho Mas acho que dá pra fazer o modo história Se eu tirar esse peso, né? Vamos ver se eu consigo fazer o modo história Uh, Yantia Caraca Olha lá, tô... É, tô na trocação sincera com Yantia Ah, tal... É, ele não tá me acertando Então, é, eu acho... Caraca, eu consegui fazer Fácil do Yantia Pô Para proteger GG, moleque Caraca, nice Agora eu vou lutar contra o Pilaf Bom Tá, contra o Pilaf já é uma gangue, galera Ha, mas eles não conseguem comigo Eu sou Sayajin, cara Eles não vão me derrotar Nossa, o Pilaf ele é muito bonitinho, velho Galera, o ruim de lutar contra eles É que eles são muito bonitinhos, velho Eu não gosto de bater... Nossa, derrotei o cachorro, coitado Vem pra cá, Pilaf Você não vai escapar Então, toma, Pilaf Tá, já já o Pilaf vai embora também Já foi Só falta só a Mai Cara, eu gosto muito da Mai Derrotar ela vai ser o tanto quanto triste, né, mano Mas vamos derrotar aqui a Mai Nossa, tá me acertando de... Nossa, foi um... Meu Deus, Mai Foi um tapa só, cara Um tapinha só Bom que eu consegui alguns atributos Uh, eu posso colocar um pouquinho em cada, hein Agora eu tô um pouco mais forte Só que, então, vou ter que fazer algo pra comer agora Porque eu tô começando a ficar com fome Já é bom me preparar, então Eu tô vendo que o Valt tá meio maluquinho da cabeça, cara Ai, ai, esse cara tá doido Infelizmente, né Infelizmente Bom, vou fazer aqui uma fornalha Eu vou deixar aqui esquentando Beleza Já era, minhas carnes são aqui de boa Cara, eu vou fazer alguma coisa pra tentar fazer o Valt voltar cedo bem Até porque ele foi corrompido por um dropper Quem é corrompido por um dropper do Minecraft Tem que ser muito burrinho, né, mano Mas, é Agora vai começar a minha jornada de tentar salvar o Valt Meu Deus do céu, mano Que menino doido Bom, vocês pediram bastante uma série de Dragon Block C Sério, bastante gente pediu Então hoje eu posso falar pra vocês Que finalmente começa os 100 dias aqui no Dragon Block C Esse é o primeiro episódio Eu espero que vocês tenham gostado E vai ter aqui um dia sim, um dia não no canal Sempre com o melhor conteúdo Então, bom É melhor ir, porque tá começando a ficar de noite Na verdade, já ficou de noite E vocês sabem o que acontece com um saiyajin Quando acaba ficando de noite Eu não quero que aconteça isso hoje Então, até o próximo Bom, tô aqui no Dragon Block Mas algo me incomoda Eu tô peladão Não é legal ficar pelado Mas eu dei uma treinada Usando esse peso aqui que tá nas minhas costas É o peso de 10 E eu consegui 1400 TP Isso foi bom Esse TP eu consegui fazendo Concentration Na Real Air Box Olha aqui, 900 e pouco Fiz quase o dia todo E o Concentration ainda não fiz nenhum Porque, bom Porque eu tenho tudo Menos concentração Cara, mas hoje eu quero fazer mais missões da saga clássica Porque eu acho que eu tô chegando no torneio do clássico E isso vai ser bem legal Deixa eu tirar isso daqui pra fazer minhas missões Eu vou fazer meio longe aqui da minha mini base Pra não explodir tudo também Só procurar um lugar plano Eu acho que aqui tá bem GG E tá de boa Cara, eu tô na missão de derrotar esses bichos aqui, véi Eu acho que eu tenho poder pra isso Se eu tiver prestes aí de boa noite Eu vou embora, mas vamos ver Tá, até agora tá indo bem de boa, né mano Não tirou nada de vida meu Tá O bom que eles não tão me acertam Uh, um caiu lá embaixo Meu Deus O bom que eles me acertam, mas não tiram muita vida, né galera Isso daqui acaba sendo bom Então eu acho que eu consigo fazer a missão Só que eu acho que o outro sumiu Tá, derrotei um Se eu não me engano era três E outro aqui embaixo Ai, toma Então, toma Foi Ai, o terceiro já tá aqui O azulzinho Que fofinho Deve ser o do pilaf Será que eu consigo ver o pilaf lá dentro? Pilaf Não, não consigo Ah, mas GG, cara Vem Então, toma Ah, toma Já era Não, já era não, né mano Que bichinho resistente, velho Tá, agora já era Mais uma missão completa Pra proteger, né Uh, agora eu tenho que lutar contra o pilaf Masha Quem não sabe Masha é robô Não é Masha de cabelo Pedruviadas Tá, vamos colocar o miserável aqui E, beleza Tá, esse daqui já tira um pouquinho de vida, tá ligado? Não tira tanto, mas tira um pouquinho de vida É que ainda tô nas missões assim Que é as primeiras As primeiras são bem fáceis Nossa, mas olha isso É o tamanho dele Ai, meu Deus Toma Tá, eu vou ter que upar mais meu STR Porque na porrada Eu tô bem fraco na porrada Aí, foi Cara, como eu percebi que eu tô fraco na porrada É melhor eu setar STR Então, vamos colocar aqui em STR 50 de STR Acho que tá bom E vou colocar um pouquinho mais no meu SPI Ixi, eu não tenho nada Eu fiquei pobre Tá, subindo em cima vai ser o problema Não vai não, né Porque eu tenho a nuvem voadora Ah, mano Toda vez 50 da nuvem voadora Só vem na minha cabeça O céu resplandece ao meu redor Cara, eu vou montar com o voo Beleza, vamos fazer aqui Então, mais uma missão Uh, ganhou uma esfera Caraca, que GG Eu ainda vou juntar essa esfera Fica vendo Vamos ver qual é a próxima missão Derrotar uma bactéria Ai, meu Deus Nossa Olha o tamanho desse cara, mano O cara é imenso Nossa, mas foi Ele já tirou mais dano Mas também tomou mais dano Agora é o Yantia Será que eu já tô no torneio? Eu acho que Ah, já é o torneio Tô na semifinal Tô tentando contra o Yantia Caraca, que da hora, velho Toma, Yantia Então, toma, Yantia Então, toma, Yantia Tomar cuidado Porque o Yantia tá tirando vida, né, galera Nossa Socorro, que susto Meu Deus Esse daqui não deu muito dano Mas foi mais pelo susto Agora não Eu não vou poder brincar com o Yantia, não Ele tem o Kamehameha, eu acho Nossa Pior, não foi nem que eu tomei muito dano Foi que eu tomei susto mesmo Caraca, que insano Agora vamos lá Acho que agora é a final Ah, vou lutar contra o Master Kame Tá, essa luta aqui já é um pouco mais difícil, galera E se eu não tomar cuidado Eu posso acabar indo Tá ligado Porque o Master Kamehameha é um pouco mais forte Nossa Olha lá, olha lá Os ataques de Kivino Forte, viu Meu Deus Nossa Cara, meu dedo tá até cansando, velho Nossa, ele tá tomando muita porrada Meu dedo tá cansando Ai, foi Consegui Caraca, que GG, velho Pois, esse daqui já foi um pouco mais difícil Acabou? Não Tem outra Cara, como tem outra Eu vou colocar aqui em STR, velho Tá Nossa, agora tá sem caminho Ai, meu Deus Tirou o caminho Play no 2022 Ano da tecnologia Ano de Copa do Mundo E o cara acha que tirar a camisa vai fazer ele ficar mais forte Meu Deus Ele não conhece o Elon Musk Toma, morreu Já era Agora, finalmente foi a saga, né? Foi a saga? Uh, foi Agora eu tô na saga da Red Ribble Cara, não deu muito trabalho, não Pra mudar bem a real, velho Na real, deu Meu dedo tá cansado um pouco Preciso pegar mais alimento, se passa Se eu quiser fazer outra saga Isso aqui é ruim, né? Sardinho sente muita fome, cara Tipo, muita fome mesmo Nossa, não tem nada aqui, velho Eu achei que ia ter alguma coisa Só que eu tô no bioma verde Tô no bioma verde Normalmente tem vacas É, pelo visto Meu bioma Ah, tem sim Olha as vacas ali Eu achei que não ia ter, não Nossa, essa minha caça alimentos foi bom Consegui pegar 16 carnes Agora vai ser só cozinhar elas Tá, só esperar as carnes cozinhar agora Aqui tá Vem de boa, velho Aí Oxi Galera Tá aparecendo um negócio ali no meu superior esquerdo Não sei se vocês estão conseguindo ver Deixa eu apertar V Meu Deus Nossa, acho que eu peguei o lendário, velho É o lendário mesmo? Não, é o lendário Pô, já joguei Dragon Blocks Isso aqui é o lendário, velho Eu vou ter que falar isso pro Valt Tipo, sério Eu vou ter que falar isso pro Valt Bom, já peguei todas as minhas coisas aqui Eu vou ter que mostrar isso pro Valt Ó, chamei Nossa, Valt e volta 100% correto Cara, eu preciso falar contigo É sério, mano Nossa, ele já tá me xingando Cara, eu falei que eu preciso falar com ele Marquei de se encontrar lá com o Karim, cara Na onde fica o gato Ele falou que tá indo Então, bom Eu sei na onde ele fica Então eu vou indo pra... Meu Deus, não vem Dá dessas não Como eu sei aonde fica Estou indo pra lá E bora, não vem voadora Só vamos Rapaziada, eu já tô chegando Se eu me lembro É por aqui Até porque eu tava seguindo Vendo coordenada, tá ligado E sempre a coordenada de Dragon Block É a mesma Da torre do Kamisama E eu me arquei de encontrar com ele lá Só não sei se ele já chegou antes de mim, tá ligado Mas eu tô demorando um pouco Até porque eu tava longe Ah, já tô vendo ali Tá ali, ó Caraca Eu acho que ele não chegou não Eu ainda não tô vendo ele Ah, tô vendo sim Ai, meu Deus O que esse cara tá fazendo aqui? Oxi Nossa Opa, Crazy E aí? Calma aí que eu tô meio bugado, né? E aí? E aí? Como é que você tá? Cara Mais ou menos Então, né, vem O que você acha de mim? Bom, pelo visto Você ficou grandão, né? Virou um Osaru? Não só grande, cara Também tô mais forte, sabe? Ah Tô superior a você agora em tudo E o seu aqui fica vermelho como Osaru? Que da hora Cara Não, porque eu sou do mal É esse mesmo Ah, o seu aqui já é vermelho? Aham Entendi Bom, calma aí Ah, me fala Você me chamou, você quer o quê? O que eu quero? Aham Cara, você acredita? Você lembra que tem a história Do Super Saiyan lendário E que, tipo, apenas um Seria ele E é 1% de chance Aqui no Dragon Block? Sim Isso sou eu Cara, você tá olhando pra ele agora Então Eu tô no F5 Não Eu sou lendário Pera, você? É No seu canto superior esquerdo Ali só tá um negócio de lua, não é? Aham No meu tá de lua E de lendário O Super Saiyan Cara, você aí parece Pra todo mundo, cara Eu também sou Porém, sabe? O meu fica escondido É normal Ah, tipo, você é Só que não aparece Aham Acontece Ah, tá Entendi Tipo, agora Bom, eu quero falar que Tô Super Saiyan lendário, cara Isso daqui é legal E é bom ver que você tá evoluindo Ah, mano Super Saiyan lendário não muda nada em você Então você ainda é fraco Tá falando que eu sou fraco? Quer brigar comigo? Cara, sérião Que você vai querer mesmo Eu vou ter uma briga, velho Você quer brigar comigo aqui? Ah, gente Cara, você sabe que aqui é safe zone, né? Ah, realmente Ah, então você Ah, então foge hoje Deixa você fugir Você vai deixar eu fugir? Eu vou Não tem porque eu perder meu tempo com você Ah, então eu entendi Então, tipo Tá bom então, né Eu que tô fugindo Tá, tá, tá Dá isso aqui, ó Dá isso aí, ó Pega Isso Você é a noivadora negra Não, eu já tenho a minha noivadora Tá aqui comigo Eu não preciso disso A vida é melhor Cara, eu vou embora Só quero falar pra você que Bom Eu tô de Super Saiyan lendário, cara Isso daqui é legal ver Que nós dois estamos evoluindo aqui no Dragon Block, tá ligado? Só que você Sabe que você sempre Foi superior a você, né? Tá ligado? Meu Deus Você é muito feio voando Tipo Voa aí de novo, cara Aqui Ai O cara não sabe nem voar, mano Eu tô aprendendo Tá, Valt Bom, foi bom o papo contigo E eu vou dar no pé, tá? Vai embora Pode fugir Meu Deus do céu Esse cara aí é maluco Cara, eu vou tentar pegar o voo Eu vi que ele já tem voo Vou pegar o voo também Mas se eu pegar o voo Vou ter que fazer uma missão Do modo história Tá, aqui eu não tô no Safe Zone Eu consigo fazer aqui a missão? Ah, eu acho que aqui Consigo Acho que aqui eu não consigo não Vou ter que ir pra lá Nossa, ele tá aqui Ele demorou pra caramba pra aparecer Mas ele tá aqui Beleza Vamos pular lá E toma Cara, eu acho que eu vou zerar O modo história do clássico já Porque me preocupa um pouco, tá? Eu acho que o Valt deve estar Muito mais forte do que eu Talvez eu possa chamar ele Pra ter uma batalha Talvez Cara, realmente eu vou Tenho que aumentar minha STR Olha isso aqui Eu tô levando o maninho na água E ele não perde Olha isso Eu tenho que aumentar minha STR Nossa, que tempo, velho Um século pra fazer só uma missão só Vou ver se agora Dezesseis Uh, consigo Tá, cadê minha nuvem voadora? Ela tem que estar por aqui Será que eu perdi a minha nuvem? Achei Caraca, GG Se bem que eu acho que subir lá Eu posso acabar dando uma pequena bugada de novo Ah, mas eu confio É, consegui subir até aqui de boa Agora o esquema Aê, consegui E o mestre carinho vai me ensinar o voo Então toma O voo e o jump Ih, eu não tenho o ninja Agora eu tenho O voo e o jump Aê, moleque Agora eu consigo voar Se liga Toma, tá? Então além de ter a locomoção da nuvem voadora Eu também consigo voar Caraca, bem GG Eu acho que hoje a gente fez um progresso legal Peguei o lendário Que é 1% de chance O voo O pulo duplo E tô quase zerando o modo clássico Eu tô literalmente quase terminando Cara, eu vou aumentar meu STR Porque vai ser complicado Tá, esse maninho aqui atira E esse estilo dele tira a vida, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado Pelo menos a roupa dele já rasgou Se eu não me engano Tem que tomar cuidado, tá? Que esse daqui já tá muito difícil de derrotar Olha lá Ele tira a vida, tá? Ele tira a vida, galera É bom eu já me preparar melhor Para as próximas missões O quê? Olha como ele ficou Caraca Que que é isso? Meu Deus do céu Cara, isso daqui é a coisa mais estranha que eu já vi Nossa Eu não sabia que ele ficava desse jeito, velho Pronto Derrotei Caraca Cara, agora eu tô com 90 de STR Espero que a próxima missão seja mais fácil Vocês vão ver Ah, esse maninho Eu lembro dele Bom, eu acho que agora vai ser um pouco mais fácil Com 90 de STR Eu não sei se ele tira a vida minha, não Até agora eu não tiro nada Até porque eu sou um sardinho E tipo, não um normal Sou um lendário Tá, galera Ele tira dano Ele tira um dano legal Ele tira um dano bem legal Porém, já foi, né, mano? Até gritou de dor ali no chat Agora eu vou lutar contra o oitavo Cara, eu amo esse personagem O oitavo Ele é muito legal, velho Tá, e ele é muito forte também Se eu não tomar cuidado Ele me derrota, tá? Que personagem poderoso Tá, ele é muito poderoso, galera Ele é muito poderoso Ele tá quase me derrotando algumas vezes aqui Ele é bem fortezinho Pronto, derrotei Caraca Só que eu quase fui de base, mano Eu acho melhor treinar um pouco mais No concentration, no airbox Senão eu vou acabar indo de base, tá ligado? E eu não quero que isso aconteça Até porque eu não posso perder Pra nenhuma missão do modo história Nada da saga Então eu acho que eu vou treinar mais Antes de completar o modo do clássico Beleza, rapaziada Agora eu tenho que chegar lá no Kamisama Pra terminar de fazer algumas coisas da saga O ruim é que é muito longe Tipo, muito longe mesmo E eu tô com esse peso aqui também Nas minhas costas Então demora um pouquinho mais pra voar Mas eu já cheguei aqui GG, moleque Só falar com o Kamisama Cadê o Kamisama? Nossa, até começou a chover Meu Deus Talc do Kame Será que o Kame é o Mestre Roshi? Ah não, completei Aê, completei mais uma missão, galera Tá, eu não acabei o modo clássico Eu achei que eu já tinha terminado o modo clássico Tá de noite E agora eu vou lá no Mestre Kame Porque eu preciso pegar mais peso É sério Só esse peso que eu tô Não vai dar pra eu treinar Eu já tô muito forte E pelo que eu me lembro Ele fica por aqui Bem perto Já tô achando aqui o Mestre Kame Meu Deus Não para de chover, velho Poxa, tem um Ki aqui Será que é do Mestre Kame? Ai, meu Deus Cara O que você tá fazendo aqui, maluco? Mano, eu tava treinando, velho Eu tô muito cansado Treinando? Eu vi você dormindo aqui, velho Ô, eu precisava falar com você Cadê o Mestre Kame? Ele não tá por aqui, não? Ô, mano Você segue ele aqui, velho Ah, tô vendo ele aqui Cara, sabe o que eu preciso fazer? Pegar um peso de 25 E pegar um peso de 30 E vou pegar também um de 40 Pronto, pra treinar melhor Vai comprar mim aí também Tá, tá, 50 aí pra você Tá, tá aí, ó Peso de 50 Eu vou ter que usar, acho que o de 30, velho Aê, o de 30 eu já fiquei mais lento Cara, eu precisava falar com você Porque eu fiz uma coisa E eu quero te mostrar Diga aí Só que antes, vamos Me ajuda a terminar, tipo A saga clássica do... Do Z? Não, calma Saga clássica do Z não existe, né? A saga clássica Aê, Loshi Já vamos pegar aqui E fazer essas missões aqui Agora sim, ó Até o pai, pai forte, hein, manuinho Eita, o grupo, o grupo O grupo A gente já tá de grupo já? Fica pra sempre Grupo, você já é do meu grupo Vamos mais um, então? Ó, agora a novela tá contra o Ten Shinhan, mano Mano, pode vir qualquer um, velho Pode vir mesmo, qualquer um? Beleza, então, maninho Ai, toma Uuuuh, nice, Loshi E daí foi você que soltou esse poder? Não Ah, foi ele Eu achei que tinha sido o seu poder Calma aí É o piccolo? Vai Toma Calma Eu tô usando a espada que você me emprestou, Loshi Calma, calma Deixa eu chegar aí Não, não Derrotou não Só tirou um terço da vida dele Aí, agora foi, Loshi Aí, tem mais um piccolo, hein Ih, tem ele grandão Tá, fica Eu vou tirar, vou tirar meu peso Pronto, tirei meu peso Ah, ele tá quase derrotado, Loshi Oh, foi mal, velhinho Você quer que eu faça um negócio legal? Não, eu matei ele aqui já Você já matou ele? Matei Ah, seria a saga clássica, Loshi Ah, GG, crazy Se liga agora Sabe o que eu posso fazer pra ficar mais forte? Ô, Loshi, vê aí Quanto você dá de dano? Ah, você tá com um pouco mais de dano do que eu Sabia que eu... Nossa, mas eu tenho muito... Ah, já sei o que é Eu dei o meu potencial lock Ah, seu... Pô, boa ideia eu fazer isso, né, mano? O meu agora tá em 80% Nossa Cara, eu tenho que colocar um pouco em will, sabia? Will e SPI Porque eu tenho ataque de Ki e não usei nada Será que tu tá com dano do meu, ó? Tá, tá Tá, pra caramba Baixa aí Tá, você não tira nada de vida, meu Tenta você aí, Loshi Vai E aí, Loshi? Você tira um pouquinho É? Não faz nada também Caraca, você tá quase o meu metodo de força Eu acho que eu só tô um pouquinho mais forte, mano Acho que você tá um pouquinho mais forte, né, também, né? É, então, só um pouquinho Vamos lá, então, pro lugar que eu quero te mostrar Vamos Já um pouco longe, cara Caminhadinha, você tá pronta aí pra voar? Preparado sempre aqui, o Lostão, tá? Ah, eu quero só ver Calma aí Dois mil anos depois Aí, Loshi É aqui perto, bem na casa do meu mestre Não, não vai pra casa do meu mestre Mas, tipo, tá bem perto, tá ligado? Ah, o Goku é o seu mestre, então É, ele é o meu mestre Que tá me ensinando quase tudo Aí, ó Já tá vendo ali na frente? Deixa eu ver Aqui, Loshi Aqui Então Eu fiz uma casa E não é nem isso que eu quero te mostrar, maninho Caraca, mano Tá muito lindo, velho É, ficou legalzinho Você gostou? Aham Deu um pouquinho de trabalho, né? Mas se liga Isso aqui não é nem mais importante, cara Vem cá Ó, tá vendo? Não tem nada, né? Não tem nada aqui, eu creio Então, não tem nada, né? Mas olha aqui Aqui, ó O quê? Ó É, eu fiz uma base Caraca, velho Sim, mano Eu fiz uma base secreta Entra aí Aí, né? Tem um deck barter Não, tem as nossas coisas, ó Vem aqui, ó Tem uma mesa de encantamento Meu Deus, mano Tem comida aqui, ó É, cuidado, sim Você tem que alimentar os porcos, né? Porque a gente precisa de comida Ó, aqui tem a mesa de encantamento Caso você queira usar Tem esses minérios aqui que eu achei Não foi tantos minérios Mas tem alguns Oi Olha pra ali Tem um quê ali? Não, deve ser de mob, pô Tá Ó, e aqui tem algumas coisinhas Bom Ô, Loshi Eu vou deixar você por aqui E sabe o que eu vou fazer agora? Na real, não sei se você vai querer ficar por aqui Mas eu vou fazer mais a saga Já sei o que eu vou fazer Vou... Vou dar uma ajeitada mais aqui nesse local Então eu vou pegar algumas madeiras aí do lado Ah, demorou, então Eu vou lá fazer a saga Cara, eu deixei lá o Loshi sozinho Mas eu acho que ele dá conta Assim, ele tá muito forte, cara Pô, sabe o que eu posso testar? O meu ataque de Ki Porque eu aumentei o meu Will E o meu SPI só pra usar o ataque de Ki Então bora ver Primeiro eu vou soltar o Kamehameha Será que vai tá como, galera? Velho, eu não sei Mas olha o damage Toma Aí, massa Meu Kamehameha não explode ainda E agora vem A Jake Dama, galera Será que tá mais forte? Beleza, Valt Vem por aqui, mano Que eu tava sentindo meio que um Ki Meio diferenciado, tá ligado? Foi pra essa direção aqui? É, foi pra essa direção aqui Tem até uma plantação Mano, que casa feia Mano, que casa feia Não, isso aqui tá me deixando... Não Toma aí, Valt Ó o C verde Ô, 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 ô Oste Que... Quem são vocês aí? Mano, cadê o Crazy? Só fala isso Mano, eu... Não sei não onde tá o Crazy não, velho Será que vocês querem saber? Me responde logo, velho Onde tá o Crazy? O quê? Não sei, velho Eu não sei o Crazy Pra que vocês querem saber onde tá o Crazy, velho? Não te interessa Só fala É, só fala Eu pensei que só tava eu e o Crazy aqui nesse servidor, mas... Mano, não tá Fala logo, Lost Não sei, velho Eu não vou falar onde tá o Crazy, mano Oxi Mano Então você prefere morrer, é isso? Que é verdade? É, velho Nossa Pensei que você era fraco Não, você que é fraco, velho Você é um, né? Eu não consegui, velho É, galera O dano tá bem legal 400 de Dynamite Vamos soltar Vamos ver a explosão Ah, poxa A explosão tá muito grande, rapaziada Tá literalmente muito grande mesmo Pra que vocês querem saber onde tá o Crazy, mano? Não tô entendendo Mano, mano Sem perguntas aqui, entendeu? Mano Só fala onde tá o Crazy, velho Não, não vou falar Não tem motivo Não vou entregar o meu amigo Mano, se eu não falar A gente vai te matar Simplesmente isso Não Calma aí, também A minha vida Eu importo mais do que a do Crazy, né, velho? Ah, então você se importa com a sua vida? Você não se importa com a sua, não? Fala logo, então Onde tá o Crazy? Mano Não vou falar também, não, velho Irmão Você se importa com o seu planeta? Também Também Não mexe lá, não Mano, eu acho que você não abrir a sua boca Véi Se você não abrir a sua boca Eu vou até o seu planeta Só pra explodir aquela merda Não Não Calma aí, então Bora fazer um negócio Mano Eu falo Tá, eu vou dar uma dica, então O quê? Lá naquela casa, lá, tem uma base secreta Base secreta? Ah, agora só o que me faltava O que você não falou antes, mano? Ué Vocês não perguntaram nada? Ah, velho Caraca, realmente fez um estrago Oxi, o Lost tá me chamando ali no Theo? Perguntei pra ele o que aconteceu, né? Que estranho Acabei de sair de lá Tem um Sá e um Arcos ainda atrás de você Ué, eles quase me mataram O quê? Ele estava atacando o Lost Meu Deus, eu vou ter que ir atrás dele Oxi Caraca, mas o Lost tá quase no meu nível de força, velho Duas pessoas atacaram o Lost Bom, eles atacaram o meu amigo Certeza que é coisa do Vault Eu vou ter que ir atrás do Lost Quem é aquilo ali, velho? Tem uma espécie ali que eu não conheço ainda Só sei que eu vou Ai, meu Deus O que vocês estão fazendo aqui? Não, não, não Não, não, não Não, não, não E aí, Sede, Inútil Relaxa, relaxa Nossa, minha casa aqui, cara Pô, acabei de fazer ela, mano Mano, que casa horrível, velho Exato, velho Ah, para, minha casa é mó bonitinha É uma casa muito engraçada Não tinha porta, não tinha nada Enfim, crazy Oi Ô, ô, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês primeiro Já deve ter sentido falta, né? O que aconteceu com o Lost? Bom, a gente capturou ele Por quê? Bom, basicamente a gente perguntou pra ele Onde você tava e ele não quis dizer Tô aqui, mas por que vocês querem saber comigo? E pra quê se chegar a agressão do Lost? Coitado Cara, foi o seguinte Eu e meu amigo Gabs aqui A gente decidiu que esse mundo Sabe, tá muito pequeno pra Quatro pessoas do total E ainda mais Você, um sayadinha, essa guerreira Servidor, tipo, de quatro pessoas Pequeno Cara Foi eu e o Gabs, tá? Então é isso que importa Ah E tipo, você é um sayadinho tão fraco e inútil Que nem vai fazer falta É sério mesmo? Você quer tentar a sorte? Ai, meu Deus, mano Vem pra cá É dois padrão? Vem, vem pra cá, vem pra cá Pelo amor de Deus, cara Não, não vamos lotar ali na minha casa É sério, foi o maior trabalho pra fazer a minha casa Se chegar aqui é desastre Cara, deixa, depois eu vou lá e explodro ela, velho Vai deixar Cara, antes de tudo Calma aí, eu tenho aqui meu tempinho Ai, vocês vão querer resolver dessa forma? Claro Bora Bom, primeiramente, eu tenho algumas perguntas pra fazer pra vocês O quê? Bom, não sei se vocês acreditam nisso Sai de perto de mim, sai daqui Vocês acreditam nisso Se vocês gostam de dançar, de música, etc Mas primeiramente, antes de tudo Ergam a mão pra mim aí É aqui, tá bom Vocês tem moral e coragem de erguer a mão pra mim? Vambara, Gabs Vambara que enganou E uma pergunta Quem atacou o Lost? Pera, literalmente, foi eu e o Gabs Quem tem mais culpa disso? Nós dois A ideia foi de quem? Nós dois Ai, Valt Nossa, ele tentou me atacar ainda Que cara sujo, mano Meu Deus Toma, então Cara, vai vir dois contra um Vocês acham justo? Sorte que eu sou o saiyajin da raça guerreira Mais fraco ainda Primeiramente, que tem um cara que tava com inveja de mim E o outro que é uma barata, mano Inveja? Gente, você tá me chamando de barata Que eu, cara Sim, eu tô te chamando de barata Eu vou até deitar no chão Deitar no chão não, né? Eu vou deitar vocês no chão Mas eu vou até vir pro chão Que eu luto melhor no chão Então vem Nossa senhora Vocês acham que vocês aguentam comigo mesmo? Mano, eu posso perder Mas um de vocês eu vou Um de vocês eu levo, mano Um de vocês eu levo muito, véi Ah, toma aqui suas mãos Ah, malditos Esse é muito ruim, cara Fala o que vocês querem comigo logo, vai Mano, a gente veio aqui pra simplesmente te derrotar, Crazy Mas por quê? Bom, eu acho que a resposta tá óbvia Inveja, mano Nossa, que coisa feia Basicamente, tem pessoas demais nesse universo É, realmente Nesse mundo, né? Eu só vou falar uma coisa Um equilíbrio pra você ser restaurado Vocês podem acabar comigo agora Mas torçam muito Mas tipo, muito Que eu não volte Porque se eu voltar Eu vou voltar muito mais forte que vocês Ao ponto de eu sozinho acabar com vocês Então vai dar escolha de vocês Quer viver aqui em paz Ou vocês querem ter uma guerra constante comigo Eu sou um saiyadinho do bem Mas Tudo tem sua volta Cala a boca Então é assim É isso que eles querem, né? É isso que eles querem Ai, meu Deus Eu tô pelado de novo Bom, rapaziada Eu tenho um plano Eu não vou reviver agora Tá vendo esse caminho aqui da frente? Sim, esse caminho mesmo Então, eu vou seguir ele Como eu sou uma pessoa 100% boa Eu posso treinar com o Sr. Kaiô E eu tenho certeza Que se eu treinar com o Sr. Kaiô Por algum tempinho Eu consigo derrotar aqueles dois Então agora eu vou ter que apostar na sorte Então agora é a hora de eu treinar E voltar mais forte Ok, eles tão indo muito pra cima, véi Essa batalha é aérea Eles... Ah, tá Entendi Eles tão batalhando ali em cima Ok Eu não consigo ver quem é quem Tá? Acho que é aquele arcosiano E aquele saiyadinho maldito E o Crazy, mano Eu poderia muito bem ajudar o Crazy Só que... Falar a verdade, mano Eu sou fraco Eu sou muito medroso Nossa, o Crazy caiu, mano Não Foi todo mundo que caiu Beleza Nossa, o Kido O cara é até vermelho, véi De tão molinho que ele é E eu tenho que esperar a hora Que o Crazy matar ele Pra nós ir lá comemorar Até porque eu acho que o Crazy É o mais forte desse servidor E ele vai matar esses caras Muito fácil, né? Beleza Deixa eu subir aqui Eu quero chegar um pouquinho mais perto Eu só não vou interferir Porque eu sou muito mais fraco Que esses caras Olha só Acho que eles tão conversando Estão fazendo algum acordo Mano O cara tá atacando o ataque de Kido Crazy É isso mesmo? Não, acho que não O Crazy não ia ser tão fraco assim É o nível de perder pra esses caras Quê? Explodiram o Crazy e morreu? Como assim, véi? Mano Eu tenho que vazar daqui Esses caras devem ser muito fortes, véi Pra matar o Crazy Mano Tenho que Bolar algum plano de reviver o Crazy Eu preciso ir atrás das esferas do dragão Só que pra isso Nossa, mano Agora eu tô com muito medo desses caras Não sei onde eu vou conseguir arrumar essas esferas do dragão Eu vou ver se na nossa base tem alguma, véi Vou ter que procurar essas esferas Não, mano Para matar o Crazy, véi O único cara que eu achava que era o mais forte desse planeta Mas como eu gosto muito dele E eu acho que ele gosta de mim, né Eu vou Bolar algum plano pra trazer ele de volta ao mundo aqui Eu só preciso ir na nossa base Rapaziada, acho que eu já tô vendo algo ali na frente Eu tenho certeza que é o lugar do senhor Kaiô Demorou muito, mas eu tô chegando, cara Tipo, demorou muito mesmo Acho que uns 20 minutos Aí, cheguei, moleque Com esse senhorzinho aqui eu aprendo algumas técnicas Eu tô mais lento porque aqui a gravidade aumentada vezes 10 Então eu fico 10 vezes mais pesado E pra treinar mais ainda eu vou pegar mais peso Peguei esse peso de 10 E meu Deus, ainda tô pelado, velho Cara, aqui tem um baú Espero que tenha alguma coisa nesse baú Cara, no baú tem roupa e comida GG, moleque Ah é, agora eu não tô mais pelado Eu tô bem bonito Bom, esse daqui eu não posso falar com ele ainda Mas eu posso falar com esse daqui E ele me ensina algumas técnicas Uh, que boost Kaioken, fly Uh Eu ainda não consigo comprar E também não consigo fazer algumas coisas Então eu tô aqui nesse planeta pra treinar Então agora é a hora de eu iniciar o meu treino Bom galera, agora que eu pei bastante Talvez eu consiga comprar a técnica aqui E eu consigo GG, comprei uma E comprei... Não, faltou Mind Mas eu liberei A técnica especial do senhor Kaiô Eu tenho o Kaioken 1 Eu tenho que deixar no mínimo no Kaioken 3 Então eu tenho que treinar mais Ok, eu dei uma treinada aqui E agora eu preciso achar as esferas do dragão Pra salvar o Crazy Eu falei que eu ia vasculhar Se tinha por aqui, véi Ou, tem Realmente Cinco esferas do dragão aqui E agora, gente Eu vou fazer um radar Só que eu não sei o que precisa mesmo Acho que é Iron Cristal O Crazy já tinha se prevenido Oh, real aqui Dragon radar GG Uh, tem muita Tem muita esfera aqui do lado, véi Tá, agora eu consigo comprar Comprei o que boost Nem sei pra que serve Mas eu comprei Galera, eu tô aqui treinando Mas eu tenho uma pergunta Será que o Lost vai conseguir me reviver? Será que ele tá indo atrás das esferas do dragão? Beleza, agora é só eu clicar e... Aê Boa Revive a play Crazy 1007 E eu acho que revivi Acho que revivi Será que foi? Não faço ideia Galera, eu fui revivido É sério, eu fui revivido Olha aqui, tá falando no chat que eu fui revivido Demorou um pouco Mas eu acho que o Lost conseguiu me reviver Então eu vou ter que ir lá no início de novo Já era, galera Agora é só ir lá que eu vou ser revivido E eu vou ter que voltar pro Lost A minha técnica especial que eu aprendi Sim, eu aprendi uma técnica secreta muito forte E desse jeito eu vou ser o homem mais forte do mundo Vai, rapaziada Já tô vendo a ponta Do caminho da serpente Finalmente cheguei Caraca, eu não aguentava mais voar Beleza, é só eu falar com o grandão aqui Que eu vou ser ressuscitado Aí, falaram? Me reviveram já, mano Ai, meu Deus Foi você, maninho? Foi Você que me reviveu? Sim GG Lost Você não sabe o que aconteceu no outro mundo Não, não sei não Primeiramente, muito obrigado por me reviver Mas eu aprendi uma técnica secreta Não, vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Vou te mostrar que eu tô mais forte agora, cara Olha o que eu fiz Só pra procurar a esfera Pra te reviver Ah, muito obrigado, cara Tinha umas esferas na nossa base Eu não sei se a galera pegou Mas desce aqui comigo Eu peguei Aí, Lost Eu vou te mostrar a técnica secreta Então a gente precisa terminar a saga Saiadim, beleza? Beleza Só põe aí, velho Aí Nossa Eu tô muito mais forte do que antes Olha isso É tá aí, literalmente, no hit kill, cara Todo mundo Vamos fazer só mais algumas missões Que eu te mostro a técnica secreta É, bota aí o Hadith É, agora é o Hadith Ele não vai aguentar não, mano Ele é muito fracote já, mano Nossa senhora Já foi? Ah, não Ele tá tomando muito dano, cara A Ana está muito mais forte do que antes Você treinou também, Lost? Claro Eu tô com 100% do meu potencial agora Ô, louco Já era Já era, já era, já era, já era, velho Já era Não aguentou mais Já era, velho Lost, eu vou te mostrar agora a minha técnica secreta Só preciso fazer só mais uma missão Se liga Ah, e essa daqui é bem fácil Só mais uma Nossa, de novo É, mas a beleza é bem fácil Pronto, já era Completa aqui a missão E agora eu consigo te mostrar, Lost Esse poder eu aprendi lá no outro mundo Se liga, ó Ah, Kaioken Se liga Aí, Lost Consegui ativar até o vezes 4, mano Se liga no meu Kaioken Caraca Agora o meu poder, ele fica multiplicado Tipo, eu fico muito mais forte Só que eu preciso de alguma semente dos deuses Caraca, mano Tá rápido assim Tenta acertar rápido Cuidado, Lost Eles são muito fortes Cuidado, Lost Beleza Eles são mais fortes, tá Tá, eu tô focando em um E você foca em outro, Lost É quantos? São dois Beleza Eu já tô quase derrotando um Tu batou um? Então demorou Agora é a vez de eu matar esse Pronto E eu derrotei o outro Conseguiu aí, Lost? Boa GG, moleque Ó, Lost Me arruma um pouco de comida, mano Tipo, eu tô sem nada aqui, tá ligado? Literalmente Pega aí Eu vou sair daqui e esquentar essas aí, viu? Ah, valeu, velho Ah, tá tudo Tá cru? Aham Você não tem nem carne Meu Deus, Lost Tudo não, tudo não Só aquelas lá redondas Não, não, de boa Eu tô com bastante TP aqui Eu ganhei uma nave, mano Depois da... Crazy? Opa Ai, meu Deus, mano Cadê eles? Nossa, se eu tava morto Pô, agora é a hora da vingança Então, né, mano Eu tava, velho E aí, Lost? Cala a boca, verdinho Pera aí Crazy, você tá morto? Então, eu tava Só que eu não tô mais, né Eu acho que você percebeu Que eu não tô mais Mano, como que você tá aqui? Ah Dei meu jeito, né? Mas relaxa, Gabi Você mata ele de novo Você falou o quê? Verdade É, você mata ele de novo, cara É fácil de novo, cara Você acha que tá fácil desse jeito? Não, não acho Tenho certeza Ah, maninho Então vocês querem realmente Vim pro segundo round? Se vocês quiserem É, se vocês quiserem Eu tô pra jogo Cara, eu tava esperando Por esse momento Porque agora Eu aprendi uma coisa Muito da hora No novo mundo No novo mundo não, né No outro mundo Pode falar lá Eu vou mostrar pra esses caras Pra o que eles merecem É, então Vocês vão conhecer A ira e o poder Do Kaioken Já ouviram falar? Kaioken? Sim Não, não couro de falar nisso Na minha vida Por que tem o quinto vermelho? É o famoso Kaioken E você vai ser o primeiro, mano Toma Você vai ser o primeiro O quê? O quê? Já era Não, não Já derrubei um Fica aí, fica aí Cadê o outro? Foi sorte, né? Cadê o outro? Foi sorte o quê? Você atacou o Loshi Quando ele tava sozinho Agora vem cá Cadê você? Ah Você não vai fugir não, mano Mano, você tá me falando Como assim? Você era fraco? Eu era fraco? Não foi eu que fiz 2v1, não Tá, mano? Eu era fraco? Ele me machucou Foi ele que te machucou? Peraí, você sabe o seguinte Antes de morrer Mas se eu for morrer Eu não vou levar você junto Quando eu fico com a terra Você falou o quê? Se eu for morrer Eu vou levar você junto com a terra Você não vai morrer, mano Diferente de vocês Eu não sou sujo Ih, esse daqui já foi Cadê o outro? Meu Deus Ai Caiu também Caiu e não conseguiu fazer o poder, mano Bom, agora vocês sabem, né? Vai cair de novo É, vocês sabem Não mexa com quem tá quieto Porque nós só queria julgar aqui no servidor, mano Bom Eu vou deixar vocês aqui vivos Porque diferente de vocês Eu não sou mal E vocês não vão conseguir me derrotar Não muito cedo E é isso que eu falo pra vocês Por mim, vocês estavam mortos Mas como ele que morreu É, vocês vão ficar aí caídos, mano Vocês... Você me paga Vocês acharam que vocês me derrotando Iria acabar comigo? Cara, vocês só me deixaram duas vezes mais forte Só isso Esqueceram que eu sou um Sayajin? Da raça guerreira? Bom E aí? O que vocês vão fazer agora? Quer saber de uma coisa? Eu acho que... Bom, volte Vamos ver Tá na hora daquele plano Ah, o planetinha do verdinho aí? É Como assim? Vamos embora Boa sorte O que vocês vão fazer? Não interessa Eles estão entrando Ô, Lox Vocês vão destruir o planeta Namek? Não Meu planeta não Não, Lox Entra aí Vermes Não, Lox Entra na nave Vamos junto Adeus a vocês, os otários Nossa, eu não tô... Caraca, cadê minha nave? Vamos, Lox Vamos, Lox Eles já foram, cara O presidente escutou o meu planeta Sim, nós não temos mais tempo pra perder, mano Planeta Namek Agora nós estamos indo até lá Então, bora, Lox Chegamos aqui na Mekusei E eu já quero passar a boa pra você Fala comigo Pelo que eu sei aqui de Namek Tem muito dinossauro Eu não tenho quase nada de comida Eu não tenho muita comida Eu não tenho muita comida, não Mas, ó O meu... Meu Deus É, aqui no meu planeta Tá ligado? É eu que mando aqui Então eu consigo arrumar Então é você que manda Beleza, Lox Agora é só fazer aqui uma fornalha E deixar tudo pronto Você pegou algumas madeiras? Eu peguei não Mas eu consigo arrumar aqui, ó Esse menino é todo doidinho Bom, só que isso daqui é a saga Frieza É uma das sagas mais difíceis de todo o Dragon Ball Então, cara Vamos fazer juntos e ficar forte, beleza? Pronto, já tô fazendo aqui Só deixar esquentando O problema é que eu não tenho muita madeira pra deixar esquentando Mano, vamos atrás de mais madeira? Vamos Se eu pegar só essa árvore Eu acho que já vai ser o suficiente Aí, Lox Já era Consegui pegar mais madeira aqui, beleza? Aham Ó o que eu tô fazendo Matar aquele bicho ali, ó Ai, meu Deus Você vai explodir tudo aqui, mano Mas faz aí Não vai, não Eu reconstruo Esse planeta é meu O cara acha que é o dono do Dinamec Vai, solta Toma Ai, ai Muito forte Aí, Lox Primeira missão Derrotar todos esses soldados, cara Eita, poxa Olha o tanto São bastante, hein Nossa, mas os soldados do Frieza destroem todo o planeta, cara É, então O que? Eles tão destruindo? Nossa, não Aí não Na minha frente ainda Então, já era, Lox Já foi todos Ah, eles destruíram tudo, mano Então, né Você vai deixar eles destruírem assim em sua casa? Não Por isso que eu vou mostrar uma tática Uma técnica secreta pra frente Vai mesmo? Quero só ver, hein Você viu que eu cheguei primeiro que você Eu tava conversando com alguns carinhas Eles te ensinaram alguma coisa Eles me ensinaram o poder Dois poderes A forma perfeita O poder perfeito E o poder gigante Eu quero só ver, hein Ai, meu Deus O cara ficou gigante Mas esse aqui não é muito forte, não Não? Mano Eu não sei O seu battle power é quanto? Ah, eu tô com 7.800 na base Quanto é o seu battle power? É... 13.500 13.500? Ah, GG, mano Tá forte, tá bem legal E da outra forma? Ah! Não O poder sobre é mais fraco É mais fraco que o gigante? É Tá É, o gigante é mais forte Só que o gigante é lento, entendeu? Aí, a gente vai lutar contra esse soldado aqui Cara, ele é bem de boa, mano Se liga Ó, bem tranquilo Ele tá mirando em você, Losh Já era Ó, valeu Losh, agora com o TP que eu tenho Eu vou me upar um pouco mais, cara Eu vou tentar colocar tudo no meu potencial lock Pra ficar, tipo, com o meu 100% de potencial Aí, eu tenho o meu 100% de potencial, Losh Ah, agora eu acho que eu sei tanque Mas não vou não Não, na base eu tô com 8.700 de battle power, cara Não sei não Ó, tá bem aqui, Losh Não, não, tá legal Vou lá pegar as carnes Aí, Losh Agora é o Dodória, mano Dodória é um pouquinho mais forte Cadê você? Tô aqui já fazendo Cara, eu vou ter que usar o Kyokane contra o Dodória Beleza Kyokane Beleza Tá, com o Kyokane É, com o Kyokane já é bem mais fácil, mano É, GG Mais uma missão E agora é o Zarbon Outra Caraca, aqui eu vou aumentar um pouco o meu Kyokane, mano Aí, Losh Tô com 16.000 de battle power agora, mano Aí, ele tá focando em você Quanto? 16.000? 16, tá? É Tá bem É, tá bem safe, mano Já era aqui esse bicho Já era, já era, já era Já foi de boa noite, já foi de boa noite Pronto GG, moleque GG, velho Losh, agora a batalha é contra as forças especiais Gneel É muito forte Caraca É bom eu aumentar um pouco meus status, velho Pronto, agora eu aumentei meus status E vou até usar o meu Kyokane também, cara Bora, agora eu tô indo com 26.000 de poder de luta, mano 26.000 de battle power Tá, pega Você tá com o Kyokane quanto? Eu não sei, velho Mas tá aí a missão Se liga Então agora é tapa, é tapa ali, filho Beleza Só luta Cara, eu não sei nem quem eu tô batendo Tá, já derrotei dois Cara, eu tô lutando quanto mais forte aqui O capitão Já tô quase levando ele Aham, GG Levei o capitão aqui, ó Já era o capitão Falta quem? Falta só um Ah, já era Acabou? Acabou, eu acho Acabou, acabou Caraca Bom, foi difícil Foi difícil Mas agora é ele Eu acho que é ele Eu acho que sim Tá Eu acho que agora É o homem Eita, moleque Pra ele eu tenho que usar o gigante Cara, eu vou ter que usar meu poder no máximo também Lost, esse é todo meu poder 35.000 de battle power, mano Esse é meu poder máximo Vamos, tem que ir agora Tá aí o Freeza Meu Deus Cuidado Cuidado Que é o Freeza Nossa Transformou, Lost Transformou Beleza Vamos Tá, ele se transformou Não, o Freeza é forte O Freeza é forte Cuidado pra gente não se bater Tá, ele se transformou mais uma vez Beleza Tá Aí, ele tá na última Ele tá na última Nossa, eu tô quase indo Tô quase indo Consegui comer Consegui comer Vai, vai pra longe Vai quase ir Beleza Mano, eu vou ter que soltar a Jink Dama Fica aí Calma Pode sair Pode sair Pode sair Pode sair Sai, sai, sai Toma Nossa, eu errei Ah, ele voa também Eu errei Cara, eu acho que eu vou subir e vou pra tudo em STR, véi Você consegue segurar? Consegui Eu vou subir e vou pra tudo em STR Pra isso, olha pra trás Oi, oi, oi O que aconteceu com o Freeza? Não Você fugiu? Não consegui nada Nossa, você não tem nem mais roupa Eu tô sem forma Eu tô sem até camisa Tô muito cansado O meu kit tá em zero Eu não consigo andar Tá Você tem algum sem zumbi aí? Mano Eu tenho comida Vamos guardar porque eu só tenho três, tá ligado? Eu tenho um plano Eu tenho um plano Eu tenho sem zumbi ainda Você tem? Tá Eu tenho um plano Posso falar meu plano? Pode ser Mano, o esquema vai ser nós fazer um pouco de treino E depois de derrotar o Freeza Só que com muita comida Tipo, muita comida mesmo Nós quase não tem comida Eu vou Você tá aqui, né? Eu vou Eu vou tentar arrumar alguma comida por aqui Eu já tô pegando aqui, ó Tante de dinossauro Só derrotar o dinossauro E eu vou derrotar o dinossauro ainda usando peso Porque eu ganho mais TP ainda Loja, tem uma estratégia pra gente ganhar mais TP Enquanto esquenta as carnes, cara Ué, eu fiquei Eu fico pegando muita carne, ó Tô cuecão agora Meu Deus Então, eu tenho cinco Cybermen A gente derrota esses cinco Cybermen aqui Tá ligado? Só pra pegar um pouquinho mais de TP Porque, tipo, todo bicho Bate, derrota aí também Todo bicho a gente consegue pegar TP, tá ligado? Ó, derrota esse daqui E agora a gente faz um pouco de treino, mano Tipo, Concentration em Airbox O que você acha? Pode ser? Então, vamos lá Dois mil anos depois Loja, agora que eu já tô com 106 mil de TP Vamos pá Eu vou pá tudo em STR, mano Tipo, literalmente Eu vou check os meus TP Você gastou? GG, mano Tá, eu tô colocando tudo em STR E agora a gente vai ter que lotar contra o Freezer Vocês estão prontos? Agora eu tô, ó Eu tenho bastante comida Você tem quantos? Eu tenho dois packs de carne, mano Eu tenho três packs Ah, GG, então Antes de invocar o Freezer Deixa eu só ativar meu Kyokin Pronto, meu Kyokin tá no máximo Tá, o Freezer já tá aqui Arrebenta ele, arrebenta ele Calma aí Foca nele pra eu me focar também Tá, tô focando, tô focando Qualquer coisa você sai Qualquer coisa você sai Tá, tá, tá Tá dando jogo, tá dando jogo Tá bem tranquilo Beleza, cuidado Ah, ele já se transformou uma vez Cuidado pra gente não se acertar Tá, ele se transformou pela terceira vez Tá, tô batendo bastante Agora não, agora dá jogo Agora não é derrota o Freezer Não dá muito jogo Não é derrota o Freezer Quanto mais ele se transforma Mais forte que ele fica E menos dano a gente dá Mas dá jogo, dá jogo Mas só tá dando 6 agora Dá, mas dá jogo, dá jogo Porque ele também não tá te dando muita vida minha Beleza, foquei no Freezer Tá, tá no jogo, tá no jogo Só vem Ele tá na última forma? Então já tá quase Já tá quase Tá na última forma Mas às vezes é bug Loxa, eu desci nem com você, mano Ele tá quase sendo derrotado, né Eu tive que subir um pouco Calma Ah, eu virei o super piccolo Ah, eu tô focando em você Vai um pouco pra longe, Loxa Tá Cadê ele? Não! Nossa Quase fui de vala Tá, tá, tá um tapa Tá um tapa Vai, vai, vai Tá um tapa Não Já era Eu não consegui entrar aí Já era, já era Eu levei Eu levei Eu levei a Freezer Nossa Moleque, finalmente Sobe, 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 sobe Nossa, até ficou de noite, não Moleque, demorou muito Galera, isso daqui levou mais de 30 minutos Os meus packs de carne já não tem mais, cara Tipo, só tem uma carne e uma sem zumbi Tipo, eu não tenho mais nada Bom, vamos pegar mais carne então, Loxa? Vamos Porque não dá pra ficar aqui sem nada, velho Ô Velho, eu tô cansado aqui, velho Ah, imagina Imagina eu Aí, Loxa, aqui tem muito dinossauro Só pegar eles Porque eu preciso de muita carne Tipo, muita carne mesmo Eu tenho dó Você sabia que eu tenho um dinossauro de estimação agora? Você tem o quê? É, um dinossauro de estimação O nome dele é Rodolfinho Cadê ele? Mano, tá lá Tá lá no início É o Rodolfinho Entendi então, né, mano Você não matou o Rodolfinho não, né? Eu acho que não Ele é verde Bom, não sei Então acho que não Eu teria um dinossauro verde Ô, Loxa Eu não sei se você percebeu Mas a missão do Freezer Deu mais de um milhão de TP, cara Você percebeu isso? Tá preula Então, vamos se upar Mano, consegui Vamos Vai Eu vou upar, mano Eu vou ficar muito forte agora, velho Loxa Mano, eu fiquei muito poderoso Tipo, muito poderoso mesmo Na forma base O meu Battle Power Tá com 14 mil, mano Tá preula Na base, velho Bom, vamos andando pra cá Talvez aqui o Planeta da Meca Tenha mais algumas coisas Meu Deus Ocelos Ah, né Esses caras de novo Nossa, mas Olha esse buraco aqui Nossa Mas o que vocês fizeram com esse planeta? É verdade É o meu planeta Isso é o meu planeta Nossa Você é o meu, Gabi Você é o meu, Gabi Ah, eu tô andando aí Mano, por que você tá soltando o poderzinho aí? Ah, deu vontade Planetinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bom, só vou falar uma coisa pra vocês Não é porque estamos em outro planeta que eu vou pegar leve, tá bom? Mano Nem me diga Já tenho transformações novas Eu tô muito mais forte Nem me diga Ah, Sayadinho contra Sayadinho ou nada a ver? Pode sim Vem Sayadinho, Nuts Eu vou atacar ele agora, Chris Vai lá, Loxa Eu conto com você, mano Ai Beleza Nossa, ele dá muito dano Você comeu quase É, eu treinei, né? Calma Ai Eê, Loxa, você tá bem? Loxa, 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 Loxa Não Não Ai, ai, Crazy Meu Deus Sai, você não vai soltar esse poder Levanta, Loxa Ah, você não matou o Loxa, mano Mano, você não matou o Loxa Você matou o Loxa Ai, ai, aquele seu amigo fraco É claro que eu matei ele Ele não é fraco Mano, ele me chamou de barata lá na terra Cara, isso não vai ficar assim Você matou o Lox, mano Você tem que ser muito corajoso Mano Ai, ai Agora eu vou soltar todo o meu poder Porque eu tô com muita raiva e você não vai aguentar comigo agora, velho Você vai se arrepender de ter derrotado o Lox Eu vou acabar contigo em um só golpe Ai, eu não vou deixar, mano Toma, 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 toma Você não vai acabar comigo com um golpe só, cara Eu vou vingar o Lox, velho O que foi? Não, mano, você não vai, cara Eu vou vingar o Lox Cara Diz logo um adeus, mano Você é muito... Toma Cara, eu acho que nem vale a pena te matar agora, pra ser bem sincero É, porque você não consegue, né, seu fracote Não Nossa senhora Meu Deus Caraca Meu Deus, ele explodiu tudo Cadê ele? Nossa, ele fugiu Nossa, ele fugiu Eu consegui desbloquear o Super Saiyajin Mas ele acabou com o Lox Isso não vai ficar desse jeito Eu tô com um plano de me tornar o Saiyajin mais forte que já existiu Pra isso eu preciso liberar a transformação mais forte dos Saiyajins Bom, por isso que eu tô treinando muito Eu tô usando um peso de 300 Sim, é muito difícil treinar com ele Mas eu tô bem E com esse TP aqui que eu tô Eu vou ter que upar algumas coisas Já vou colocar 100 em Mind E upar minhas Skills Porque eu preciso melhorar o meu Kissense Eu tenho que melhorar o meu Fly E minha Defense Penetration Bom, acho que desse jeito eu já tô poderoso Assim eu acho que eu consigo fazer o modo história Pra pegar mais TP Bom, como eu vou fazer o modo história Eu não posso ficar com o peso Senão eu fico muito lento Pra fazer o modo história Eu já vou me transformar no Super Saiyajin 2 Agora eu tô muito poderoso Ah, aí eu tenho que falar com o Babidi, cara Eu nem sei onde ele fica Bom, vou pegar minhas coisas e vou atrás do Babidi Vamos juntos retomar Aqueles sonhos que deixamos para trás Caraca, achei! Eu acho que é ali Bom, pelo que eu conheço em Dragon Block Aqui é a casa do Babidi Eu não posso estar enganado Uou! Boom! Era aqui mesmo? Meu Deus! Ele parece uma barata Ai, meu Deus! Que bicho feio Beleza, vamos completar a missão É, GG Foi O pau meu Fly foi uma aquisição muito boa Beleza, pra fazer essa missão Vou me transformar no Super Saiyajin 2 Só por garantia Vamos iniciar a missão aqui Porque o Super Saiyajin 2 Pega muito estamina Tá, eu dou muito dano nele, velho Eu acho que eu não vou precisar do Karo Kay não, velho Toma, toma Ah, o miserável que explodiu o mapa Ele não vai aguentar Então toma Tá quase indo, velhinho Meu Deus, foi Sem enxergar nada, mas foi Cara, todo esse meu TP Eu vou colocar a instamina Beleza, vamos lá Ah, contra o maninho que o Goku lutou Aqui, GG Tá, ele é forte, tá? Tá, ele é muito forte Tá, eu vou ter que colocar o Kaioken 1 Aí, Kaioken 1 Ô, ele tá atacando muito o Kaioken 1 Ele tá atacando demais, velho Talvez eu vou ter que usar o Kaioken 4 vezes Aí, Kaioken 4 vezes Bora Já era, velho Meu Deus, esse maninho foi forte, hein? A missão agora é contra o Dabura Eu vou aumentar o meu Kaioken só por desencargo de consciência Vamos Nossa, vamos ver o Dabura Tá, o Dabura é forte, tá? Ele tira a vida Toma, Dabura Toma, Dabura Ai, meu Deus Come Calma Nossa, o Dabura é muito forte, galera Tá, aqui ele tá tomando Aqui ele tá tomando Nossa, aqui ele tá tomando muito Beleza, Dabura Já era pra você, velho Eu tô com um pouco de medo Porque agora vem o Majin Bu É, o Majin Bu Quanto mais o Majin Bu Eu vou ter que usar o meu poder máximo Porém, o Kaioken com o meu poder máximo, galera Eu perco muita vida E muita estamina Então eu tenho que fazer isso muito rápido Vamos lá, Majin Bu Tá Tá, o Majin Bu já Nossa, ele arranca muita vida minha, galera O Majin Bu arranca muita vida minha, maluco Tá, a briga com o Majin Bu tá tensa aqui Porque ele arranca vida, hein? Nossa Galera, eu percebi uma coisa Já era, Majin Bu Já era, Majin Bu Nossa, acho que a primeira do Majin Bu Foi? Foi Galera, eu percebi uma coisa O meu poder máximo com o Kaioken O meu corpo não tá aguentando Então eu vou ter que fazer uma estratégia E essa estratégia tem a ver com isso Bom, vamos ver se eu consegui aprender Esse é o Super Saiyajin 1 Esse é o Super Saiyajin 2 E esse é o Super Saiyajin 3 Sim Essa é a transformação mais forte dos Saiyajins Porém, o meu corpo não aguenta Super Saiyajin 3 Com o Kaioken Porque só o Super Saiyajin 3 tira muita estamina Olha lá o tanto de estamina que o Super Saiyajin 3 tira É muita Ou seja, eu vou ter que usar todo esse meu TP pra miupar E eu vou tentar lutar agora como Super Saiyajin 3 Vamos ver se eu aguento Super Saiyajin 3 vs Majin Bu Bora ver Nossa Tá, aqui dá luta, hein Aqui dá luta Mas a minha estamina tá indo toda embora Eu vou ter que arriscar e ativar o Kaioken uma vez só Vamos O Majin Bu quase me matou agora Tem que tomar cuidado Porque a minha estamina tá muito ruim Eu tô com uma batalha aqui contra o Majin Bu E contra o meu corpo Porque o meu corpo não tá aguentando direito Nossa, eu tô tomando muito aqui Eu tô tomando muito aqui Vai, 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 vai Rapaziada, o Majin Bu é muito forte Eu tenho que fodar na carne, mano Tá, eu perdi meu Kaioken Foi o que eu falei Meu corpo não aguenta muito, não Nossa, tô arrebentando o Majin Bu E ele também tá me arrebentando Já era o Majin Bu Agora tu vai de vala Nossa, tô enxergando nada Mas o Majin Bu tá acabando com a planeta Terra inteiro Falou, Majin Bu Pronto, ganhei Parando pra pensar Tem uma forma de eu ficar mais forte que isso Porém, eu vou precisar de uma noite de lua cheia E aquilo dali não é lua cheia Então eu vou ter que esperar uma noite de lua cheia Dois mil anos depois Bom, finalmente chegou em uma noite de lua cheia Eu vou conseguir fazer, eu acho Pelo que eu me lembro, eu tenho que olhar pra cima Aí, tô me transformando, galera Pronto, consegui Virei o Osaru E agora eu tenho que fazer o Osaru virar um Super Saiyajin Vamos ver Tá, consegui GG, Osaru Super Saiyajin Tá, vou ficar segurando aqui o máximo Opa, minha super forma Beleza Agora vamos tentar virar o Super Saiyajin Aí, consegui Consegui Caraca, moleque Pra quem não entendeu Esse daqui é uma transformação secreta do Dragon Block C É o Super Saiyajin 4 Ele não gasta o tanto de estamina que o Super Saiyajin 3 Então isso é muito bom Vou pegar minha comida GG E agora eu vou voltar a fazer as missões Tá, já é o Super Buu Vai ser um pouco difícil, mas vamos lá Tá, beleza Ele é muito mais forte que o Super Saiyajin 3 E com essa transformação eu tanco meu Kaioken E assim eu cheguei a 800 mil de Battle Power Toma, Super Buu E eu quase não perco estamina Nossa, eu tô muito forte, galera Muito forte mesmo Já era Super Buu Bom, quem vem é os Buu com o Fusão agora Tá, ele já tá lá embaixo Vamos descer Tá, galera Aqui a parada já tá mais em cima, tá Ele já tá tirando muita vida minha Tem que tomar cuidado Tá, mano, mano Eu e o Buu Meu Deus Já era Buu Ganhei Eu assumo que esse deu muito trabalho Tipo, muito trabalho mesmo Esse já é um pouco mais fácil Então vamos lá Tá, mas ele também tira muita vida Mas ele é bem mais fácil Tipo, muito mais fácil mesmo Já foi Agora eu vou lutar contra o Buu Ultimate E eu tenho muito TP Então é melhor me upar antes Pronto Tô quase tudo 2 mil Estou pronto pra briga Na base Quase 50 mil de Battle Power Bora lá, então Me transformar Vamos pro Super Saiyan 4 É, rapaziada Eu cheguei 1 milhão de Battle Power Sou o homem mais forte de todo mundo Já era Super Buu Nossa, daqui é com o Gohan, cara Ele é muito forte, mano Nossa, ele tá levando Mas eu também perco vida, tá Já era Super Buu Nossa, durou a noite toda essa luta Agora é o Kid Buu Se pá é a última Nossa, mas ele Nossa, ele já chegou arrancando Mais de 2 mil de vida Meu Deus Ele vai lagar meu Mine Nossa Tá, ele tá quase indo Mas ele arranca muita vida, tá Eu vou ter que comer Pronto Já era Buu Já era pra você Buu Já era pra você Buu Eu derrotei o Majin Buu, galera Finalmente derrotei o Majin Buu Foi o último Foi o último, moleque Caraca, eu tô muito poderoso Mano, olha o estrago Que a batalha com o Majin Buu fez Eu não sabia que tinha feito Tudo esse estrago Foi muito difícil lutar contra o Majin Buu Tipo, foi muito, muito difícil mesmo Acho que foi a batalha mais difícil Da minha vida até agora Bom, mas eu vou pegar minhas coisas E já vou usar pra pra minha casa E minha casa é pra esse caminho O céu resplandece Ao meu redor Ao meu redor Cara, eu tô sentindo um ki por aqui, mano Meu Deus Nossa, tá muito forte esse ki Olha isso De longe Nossa senhora Não sabia que um ki era tão forte assim não, mano Nossa, então o ki poderoso tá vindo de vocês Ah, meu Deus Ah, não O quê? E aí, Sede, inútil Ah, mano Calma aí, mano Pô, tô aqui na humida Tira o R aí, por favor, mano Mó chato ficar com esse barulho aí, velho Ah Meu Deus, que foi, velho O que você tá fazendo aqui, Crazy? Ah, eu tava indo pra minha casa Ah, beleza, beleza Eu senti Eu senti um ki muito forte, tá ligado Tipo, muito forte Ô, aperta o R aí, Valt Meu Deus, mano Caraca Tu não manda em mim, cara? Cara, não, não O barulho é chato Vou aproveitar, ô, Valt O quê? Olha, é o seguinte Eu ia propor um negócio pro Valt agora Pra gente falar contigo, né De a gente fazer meio que um torneio Um desafio pra você Um torneio? Como assim um torneio? Exato Um torneio entre nós três É, o mata-mata Hã? Meio que no caso É, pode ser eu e o Gabi junto Ou será que outro vídeo Meu Deus, os dois estão se batendo Então Enfim É, meio que seria um torneio Sabe? Um desafio pra você Que teria certas recompensas Uh, e quais seriam as regras desse torneio? Bom, as regras a gente meio que decide na hora Porém, sim Vai ser um torneio organizado Que vai ter regras Ah, vai ter regras? Então assim eu fico mais tranquilo, pô Você é louco? Então, enfim Basicamente a gente iria propor uma coisa A gente não aguenta mais você nesse planeta Mano, o que eu fiz? Com todo respeito Você é um cara inútil, mano Só que isso já preocupa a gente Tá, então Se eu perder o que acontece? Você tem que sair desse planeta Tá, então Embora de vez Nunca mais voltar E se eu ganhar Vocês param de fazer peripécias pelo mundo Pode ser É, pode ser Então, bom Vocês estão praticamente Me desafiando pra lutar Pra me expulsar Exatamente, mano Porque, mano Primeiramente que você nunca vai ganhar Porque eu sou o mais forte aqui, entendeu? Não, não Até aí, cara Sou eu aqui, o mais forte Eu posso mostrar uma coisa pra vocês então? Já que tá todo mundo falando isso Você é o mais forte? Eu sou o mais forte Cadê? Posso mostrar Meu Deus Você é o mais forte? Eu sou o mais forte Cala a boca, Baldi Ai, meu Deus Eu sou o mais forte, cara Os dois é duplo e tão brigando Nossa, você pode ser de em três Se eu quiser eu derroto o Baldi facinho, mano E aí, Baldi? Nossa, esses caras de intriga, mano Eu ainda posso pra mais Não, para, 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 para Para de ataque Para de ataque Meu Deus Para de ataque Para de ataque Tá, guarda pro torneio Guarda pro torneio Tá, tá todo mundo mostrando meus poderes Eu posso postar o meu poder então também? Ih, olha Olha a leg Nossa, o cara tá acabando Com o planeta Terra, mano Posso mostrar o meu poder? Mostra aí, pô Tá bom Ô, Crazy, mano Você é tão fraco Que eu vou até usar aqui meu Scalter Só pra ver qual o tamanho Do seu mínimo poder Mano, ó, Volte Meu Deus, mano O cara não tem que ser Eu não vou falar nada não Mas, pô, você tá usando Scalter Olha aqui pra mim Calma, não Ainda não Pode olhar? Não me distrai Sim, pode ir Pode ir aí Então eu vou mostrar meu poder máximo Sim Quebrou Quebrou o seu Scalter? Ah É, cara É que tá com defeito Vai, não Quebrou Que quebrou? Tô aqui o meu Usa aqui o meu Usa aqui o meu Quebrou os dois que eu tinha Isso aqui é defeito Isso aqui é do Paraguai Usa o meu Usa o meu Tá vendo o meu poder aqui Quebrou o meu O Crazy Tá vendo o meu poder? Eu tô vendo, cara Mas sinceramente Fala pro Valt Meu nível de força Não, não Sinceramente, velho Eu tenho vergonha Às vezes de ser parceiro Desse cara, mano Tá, mano Para de me ligar Mas fala pro Valt Meu nível de força Fala aí pra ele Crazy Pode falar Ah, mano Pode falar Ô, Valt Ele tem um milhão De Battle Power Ah, pera Só isso? É Só isso, Valt Esse cara é mais fraco A gente, velho Não, Valt Bom Cala a boca, né B'slow Tá, é quantos dias Pro torneio É quantos dias Pro torneio É, eu tenho Cinco dias Cinco mil de Battle Power Tá bom Quanto você tem De Battle Power? Cinco mil Tá bom Tá bem forte, Valt Não, calma Gab's low Tá me xingando O Crazy Qual foi, mano? Como você O Gab's low Tá Bom, quantos dias Falta pra esse torneio? Cara Uma boa quantia Será? Seria cinco? Tá bom, não Cinco minutos? Não, cinco dias Cinco dias, cara Tá, cinco dias? Beleza, então Bom Eu vou preparar uma arena Pode ser? Pode ser Meu Deus Essa arena vai ficar horrível Feia pra caramba Só que Gab's low Bota uma Cuidado Bota uma Cuidado Esse cara é meio ladrão Pilantra Então Ele bota Uma armadilha na arena Não, não Não vou colocar Vai dar nojo Lutar na arena dele Tô soltando aqui Até tudo Tô dando a minha palavra Eu não dou a minha palavra Mas ok Pode falar Oi Vai contratar alguém Pra construir a arena Não, mano Porque, mano Não vai ser muito prazeroso Lutar numa arena Tipo Feia pra caramba Não, você vai gostar Você vai gostar Bom, é praticamente isso Falou Vou construir a arena, então Aí, olha a descrição Que eu fiz ali embaixo Vou fazer aquilo lá Com a tua cara depois Tá A gente vai ver, então Ai, meu Deus Os caras tão soltando Ataque de aqui, velho Bom, eu não vou lutar Com eles agora Vou esperar Que vai ter o torneio É Torneio que me aguarde E aí, Gab's low De boa? Mano É hoje? Eu não tô bem não, velho Por quê? Eu não tô bem não Cara Sabe o Valt Então Tá vendo ele por aqui? Não Ele tá treinando Foi fazer alguma coisa? Ele fugiu Ele fugiu? É, ele fugiu Ele ficou com medo e fugiu Nossa senhora É sério? É sério E ele te falou isso? Mano Não Ele simplesmente deixou um bilhete Nossa Essa é a sua dúvida Meu Deus Gab's low Mas enfim Hoje é o dia do torneio Gab's low Então Antes de ir pro torneio Eu construí Já te passei a coordenada aí Beleza Tá Daqui 10 minutos A gente vai pro torneio Pode ser? Tranquilo Eu sei que eu vou ganhar mesmo Só vou pegar algumas carnes antes Eu também já tô pronto E confiante Então A gente se vê no torneio Gab's low Beleza Bom, rapaziada Eu já falei aqui com o Gab's low Sobre o torneio Mas a verdade é que eu não vou pegar carne Eu vou em busca das esferas do dragão Porque eu preciso de 4 esferas Porque se eu tiver 7 ao total Eu invoco Shenlong E eu tenho 3 Ou seja 4 mais 3 é igual a 7 Então é só procurar aqui algumas esferas Ah, tem uma aqui perto Por aqui Achei Boa Tem outra? Não, era de onde tava a mesma Ah, ainda fica aqui a localização Tá Tem mais uma esfera por aqui Ih, tá Achei já Beleza Falta duas Oxi Outra perto Caraca Tá bem GG Então as esferas Cadê? Mais uma esfera pra coleção Falta uma Será que por aqui do Babidi deve ter uma? Vamos Falta só uma esfera Eu não tô encontrando Ih, apareceu uma no radar A última Achei Boa Agora eu tenho a 7 Pra completar essa missão Eu tenho que ir pro Bioma Planks Encontrei Aê, moleque Meu Deus Já é contra o Bios Bom, vai ser um pouco difícil Pra isso eu vou usar meu poder máximo Já que ele é um deus Uou Eu me tornei um lendário de novo Bom, bora lá, Bios Nossa, ele não toma quase nada de dano, galera Tá, tem que tomar cuidado Que ele tira a vida e não toma quase nada Também ele é um deus, né Toma, Bios Toma, Bios Toma, Bios Toma, Bios Ai, Bios Tá, o Bios é muito difícil, galera Ele é muito difícil Eu vou ter que comer uma Agora toma Já era, Bios Já era, Bios Nossa, Bios Você tem muita vida, moleque Nossa, é muita vida que esse bicho tem Já era, Bios Concluí a primeira parte do Bios Aê Ixi, agora que é o problema Eu preciso me transformar Na super saia de God Mas pra isso Eu preciso invocar o Shenlong Vai invocar o Shenlong É simples É três aqui Uma no meio E três assim Agora eu chamo o Shenlong Toma Meu Deus É o Shenlong Fala com ele Pronto, galera Agora eu basicamente consigo me transformar no God Porque eu já tenho aqui o God Form Mas eu ainda não posso me transformar no God Porque eu preciso de um super saiyajin pra isso Ah, eu tenho que ir em busca do Valt Bom, mas como já ficou de noite Vamos pro torneio Eu fiz a arena do torneio pra cá Então vai ser só seguir reto Aí, já tô enxergando a arena que eu fiz E muitos ki ali já Aí, rapaziada Tá todo mundo aqui já Meu Deus Até o Krinzo E aí, mano, tranquilão? E aí, Krinzo Veneno E aí, veneno Opa E o Tenchi Nossa E aí, tudo bem? Então tá, né? Vocês vão tudo participar do torneio? Óbvio que eu vou participar do torneio Seu fraco Fracassado Tá Eu acho que esse maluco aí tá doido Bom Ele é maluco Então Agora vai ser só esperar O último participante Que é o Gab Slow Então Ele vai chegar quando ficar de dia Ele falou pra mim Então é só esperar Cara, eu tô sentindo esse ki Mas ainda não tô encontrando Maninho Acho que é o meu Acho que é o meu É o seu? Ali Ele, ali Eu tô sentindo Ah, chegou, hein Ah, na taca não Na taca não Não, mano Nossa, é Taca não, velho Cara Calma aí Calma aí Crazy O torneio não era só entre a gente Ah, eu resolvi chamar todos os meus amigos Por quê? Mano O quê? Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo? Eles são fracos Eles são fracos Mas tipo Tá, enfim Eu posso falar quais são as regras do torneio? Beleza, né? Bom As regras são bem simples Só não vale matar Sério? Ah, e Ah, não vale matar Não pode ataques de ki pra não destruir a arena Não gostei dessa regra Não gostei da primeira regra E Bom Não pode cair pra fora da arena também Pô, calma Eu tô sentindo que o seu aqui tá baixo aí, mano Toma mais carne aí, mano Ah, valeu, mano E também Nossa, o Gabsgo O cara não para, né, mano? Para aí, Gabsgo Por favor Tá, deixa eu explicar mais Não, calma Deixa eu explicar mais Aqui Tem um dropper Ou seja Tem duas cores Que vai ser um contra um E tem um branco O que significa esse branco? Esse branco vai ser a repescagem Ou seja Vai ter a repescagem O que pegar o branco Vai cair contra os dois que perderes Porque vai ter dois perdedor E dois ganhador Então É isso Antigamente Eu posso ser o primeiro Por ordem de Por ordem de nome É eu, tá Vai lá, puta Vai tu Ai, caramba Tá Azul Vai lá, cara Azul Eu contra o Krinzo Vermelho Minha vez, minha vez Vermelho Você tá roubando Coloca de novo Ah, o veneno é branco O veneno tá a repescagem Beleza, então Muito ruim esse veneno Horrível, horrível Não, mas eu vou ser o branco Ele é por tu parminha Ele é por tu parminha, mano Não, sem choro E eu contra o Krinzo Sem choro, Krinzo Não, não Tem que colocar de novo Eu quero de novo Não, para de chorar Mas o branco não é perdedor Nossa Eu quero ser o primeiro A lutar Tá, eu vou ser o primeiro E o... Vamos, Krinzo, lutar? E você? Tranquilo, mano E aí? Tá tranquilo? Não vai, calma, tá? Vai com calma Eu tô muito bem aquecido Você tá bem aquecido? Tão bom Não tô muito bem Não vou Friend fist on Confere Confere, confere Então, beleza Krinzo Eu assumo que eu tô com um pouquinho de nervosismo Mas vamos Tá bem, mano Tá bem, mano Você está pronto? Tá bem, mano Tô suado Tô suado Vai, faz a contagem Faz a contagem Deixe aí Faz a contagem que eu tô a mil Eu não, cê é louco Tem que ir a juiz Então vai 1, 2, 3 E valendo, Krinzo Então toma, Krinzo Calma Não tô segurando não Vem com tudo Vem com tudo Beleza Toma aí, Krinzo Cara, o problema é Eu não tô conseguindo focar em você Calma aí Aê, bora, Krinzo Agora o negócio vai ficar malucão E aí, Krinzo E aí, Krinzo E aí, Krinzo Eu acho melhor você soltar todo o seu poder, Krinzo Você quer que eu solta o meu poder, então? Então toma o Kaioken quatro vezes Kaioken? Toma Agora dá um pouquinho de dama Dá um pouquinho de dama Eu vou ter que mostrar meu poder pra você, mano Você tem o poder também? Mostra É, não é segredo Ó, ó Deixa eu ver Uh, você é um Sayajin também Respeito o Sayajin, né, mano? A gente não vem brincar em nada Ah, você tem essa Você tem uma transformação Beleza, Krinzo E aí, mano? Vai atacar ela? Vai ficar de graça? Vem com o que? Vem pra cima Tá comendo agora Toma Ah, Cris Eu acho que com você Eu vou ter que mostrar também a minha técnica, viu? Que técnica? Que técnica? Essa daqui Você tá com o Super Sayajin 1, né? É Esse daqui é o Super Sayajin 1, Krinzo Tá vendo? Você tá de cabelo verde? Esse daqui É o Super Sayajin 2, Krinzo E agora esse É o Super Sayajin 3 E aí, Krinzo E aí, mano? Calma aí, calma aí Não tô gostando desse negócio Você conhecia isso? Super Sayajin 3 com cabelo verde Bora aí Aí não tem coisa Você conhecia isso daqui? Não conhecia nada Bom, porque você tá de frente com o lendário Super Sayajin Então Toma, Krinzo Krinzo, você é um bom guerreiro Mas eu posso falar com você? Pode Bom, se você me ajudar em uma coisa Eu posso te mostrar todas essas técnicas e poderes Então se você for o Sayajin de coração puro Vem a falar comigo, beleza? Tá bom, eu vou ganhar esses poderes que você tem aí também Vai, mano Você vai ganhar Mas você tem que ser um Sayajin de coração puro Tem coração mais puro que o meu? Não sei, velho Mas vamos pra próxima luta? Vamos, velho Eu já tô... Agora é quem na luta? É Gabislow e... Não, é Gabislow e tem X Eu ganhei o X, mano Vai O grande e poderoso Um Dois Três E... Pode você trocar se quiser e fala aí, conversa Esse... Calma aí, você tem uma transformação, mano E aí, Gabislow, tá em choque? O cara tem uma transformação, mano Calma aí, então É que o meu Ki Ele ilumina... Calma, 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 calma O que foi, Marinho? Eu vou ter que mostrar meu poder secreto Que poder secreto? Posso mostrar? Mostra Ai, meu Deus Ô, Crazy, calma aí Mano, você tem certeza que eu tenho que lutar contra a escada, velho? Mano, sim, velho Ele tá com o poder máximo aí, Gabislow Toma cuidado Ai, meu Deus Vamos lá, então Gabislow Vai Toma cuidado Nossa, o Tenchi tá forte, hein? Você é o que, Tenchi? É, com certeza Ele tá muito forte Ele é o quê? Ele é humano? Eu acho que ele é humano Nossa, esse Moicano tá ridículo, mano Você é ridículo? Gabislow, não falecido com a caroto Ué, eu achei que é caroto É, é, é E bom O que eu confundi com o super sardinho, ele é só loiro mesmo Ah, você achou que ele era um super sardinho, Gabislow? É, ele é um humano Nossa, ele é tão ruim, mano Que você perdeu pro cara que ele é uma forma completa Não, você percebeu uma coisa Sai de cima de mim 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 Nossa, para, Gabislow De ser assim Para, para, para Faz isso pra ele não Ai, ai Nossa Alguém tem Alguém tem uma comida Tota Tem uma comida aqui Nossa Ô, mas você é um humano muito forte Tenshi Como você conseguiu esses poderes? Bom, eu treinei com o Mestre Kame Entendi Bom, agora é a repescagem Como vai funcionar essa repescagem? Vai ser assim Os três vão lutar junto Só isso O que sobreviver vai pra final Não, não é pra final não, né O que sobreviver é o terceiro que é o lugar É Hum, entendi, entendi Então a coisa vai ficar interessante aqui, então É Aí, Gabislow Pode fazer a contagem Já que você foi o último vencedor Beleza Então, vai lá Todos preparados aí? Não Não, nem um pouco Calmou Ah, então Calmou Vai, no seu tempo, Tenshi No seu tempo, mano Óbvio que é no meu tempo Nossa, cara folgado não, Gabislow Conta aí, vai Beleza, vai, vai Três Dois Um E valendo Pô, quase transformado A gente nem Ó, ó O veneno nem lutou ainda Tá descansado, hein, veneno Aproveita Ô, ô, ô Calmou, calmou Não foi justo, não foi justo Já acabou com o Tenshi E aí, veneno? Vai-me fraco Insolente Inútil É, esse é o Super Saiyajin puro Que você quer pro seu time É, então Acho que esse cara Não tá puro não, mano Desculpa Nossa, veneno Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Calma aí Eu vou me transformar, mano Calma aí Então vai, veneno Ô, veneno, você é o quê também? Super humano Nossa, mano Os humanos estão mó forte, velho E aí Vamos ver quem vai ganhar essa luta E aí, Gabislo O que você acha? Mano Sinceramente Eu acho que o Saiyajin ele ganha Saiyajin, mas o veneno é muito bom, velho É, também Nossa Bom Bom, veneno, você lutou bem, mano Também, ó Saiyajin são muito resorte para os humanos, né, velho Bom, agora é a final, velho E aí, Gabislo É, crazy E aí, tranquilo? Você está pronto, maninho? Bom Nossa, que final É bem, mano Saiyajin contra Coesiano Quem diria? É, então, eu vou falar que eu estou um pouquinho nervoso Calma, deixa eu dar um menino aqui que está doente Calma, levanta aí, menino Nossa Aí, pronto, pronto Levantou aí, menino Ele chegou me batendo, mano Ele chegou me batendo ele, mano Desculpa, velho Pode ir, Gabislo Beleza, bora Vai, na contagem Então, no três Um Dois Três Que a luta tem Comece Vamos, Gabislo Comece, bora Nossa Tá, Gabislo Nossa, Gabislo Você está forte Não, você que está forte Calma aí Você acha que eu estou Nossa, estou confundindo É muito o que Meu Deus Achei Cara, o que você está fazendo na sua vida, mano Bom Eu não quero brincar com você, não, mano Eu acho que eu vou Logo, sabe O que? Vou usar o meu poder máximo Você vai usar o seu poder máximo? É, óbvio Você acha, então Cara, acho que eu vou Tem que usar o meu poder máximo também Cara, eu quero acabar com você Uma vez por todas, mano Bora Meu corpo aguenta Super Saiyajin 2 e Kaioken Vamos Beleza Então, calma aí Isso aqui requer um pouco de Ki Para transformar Mas tranquilo Bora 3, 2, 1 e foi Nossa Tá puxa Vamos Vamos Vai Toma Ai, ai Eu não estou enxergando nada Meu Deus Não, não Calma, calma, calma Nossa, eu não estou enxergando nada Calma Mano, eu tenho que acabar com essa luta rápido Meu corpo não aguenta Mano Você está muito forte Não estou, mano Ah, moleque Venci, Gabislow Caraca Bom Você lutou bem, Gabislow É sério Eu achei que eu ia perder, mano Mas Como prometido, Gabislow Você vai parar de fazer maldades pelo mundo? E se eu não quiser? Ah, mano Aí você não é um homem de dignidade, né, velho Porque a gente tem Mas ele não é um homem Ele é o quê? Cara Não é um artista, né? Para de pisar nele Sinceramente Sinceramente Eu odeio vocês Nossa Você perdeu para ele, mano Eu odeio vocês, entendeu? E, cara Sinceramente Eu não estou nem aí para esse planeta Eu acho bom você, sabe Me finalizar por uma vez por todas aqui Eu não aceito perder por você Não, cara Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Para de bater nele Senão eu vou ficar com raiva E aí, Gabislow Qual vai ser o seu destino? Porque eu estou te dando a oportunidade de ser uma boa pessoa Uma boa pessoa, mano Você acha mesmo que eu quero ajudar você? Eu quero ajudar esse planeta Eu quero ajudar alguma coisa? Não, cara Mas, tipo Você pode viver em paz aqui no nosso servidor E jogar numa boa Cara Eu estou pouco me ferrando para esse planeta Para esse servidor, mano Nossa Meu Deus Bom, gente Caraca Ele cagou para a gente É E ele está indo embora Nossa Enfim Crinzo Eu preciso te falar com você Tranquilo, mano Beleza Vem aqui Me segue Galera Já já eu falo com vocês, beleza? Tá Eu estou conversando com o Renan aqui, então Beleza E aí, Cris, você está me seguindo? Estou mesmo, meu Renan Beleza Se destransforma aí, por favor O que você queria falar comigo sobre um assunto aí que você não quis falar? Bom, eu vou te ensinar algo Se você for um saiyajin de coração puro Eu vou te ensinar uma nova transformação Mas você precisa ser saiyajin de coração puro Eu acho que eu sou saiyajin de coração puro Carrega seu ki no 100 Tá, tá no 100 E começa a se transformar no já Pode ser? Pode ser 1 2 3 E começa a se transformar Beleza Agora começa a soltar todo o seu ki Aperta R R Isso Mira em mim Aê Crinzo Essa transformação aqui você consegue Se você for um saiyajin de coração puro E eu quero ensinar ela pra você Tá vendo? Que transformação é essa? Agora eu sou um deus super saiyajin Tipo, deus, deus, deus mesmo? Tipo, deus, deus? Sim, eu tenho os poderes divinos Eu não acredito Me dá um tapa Sério? Uhum Mas cara, não é o meu poder máximo Mas, bom Eu só tô usando pouco do meu poder Caraca Você vai me ensinar a fazer isso, né? Vou Mas você tem que ser um saiyajin de coração puro Se eu conseguir te ajudar é porque eu sou coração puro, né? Eu acho Beleza Então você vai seguir comigo nessa jornada? Com certeza, amigão É pra agora Com certeza, amigão